Olha, o prazo para inscrição para poder fazer aqui o resgate de 25 reais, ou seja, 5 dólares, está acabando agora, dia 1º de março, faltam poucos dias, tá? E eu quero que você aprenda a fazer para não fazer errado e quem de repente, ah, eu fiz e não recebi, pode estar tentando fazer uma nova conta e eu vou explicar nesse vídeo aqui para como você vai fazer para receber o bônus na sua carteira aqui dentro do próprio aplicativo. Olha, o mercado também está muito volátil esses últimos dias, então eu vou dar uma dica aqui para você que quer comprar e vender criptomoedas com um preço muito bom, justamente com uma ferramenta que é o nosso patrocinador oficial, a Tani. A Tani é uma ferramenta poderosa para comprar e vender cripto. Nela você reúne todas as suas exchanges em um só lugar. Faz comparação entre elas para garantir, claro, sempre o melhor preço, alerta de preço por SMS, e-mail ou até ligação, além de relatórios fiscais, com apenas um clique para baixar e fazer o seu imposto de renda. Tudo isso totalmente grátis para você usar pelo PC ou celular. Usa o link da descrição aí para fazer o cadastro. Bora colocar a mão na massa e vocês vão ver como é que é simples fazer esse cadastro. Eu sei que tem muita gente que fazia e não viu o dinheiro caindo, eu vou mostrar e eu tenho certeza. Se você não se cadastrou, vai cadastrar agora, né? Aproveitando que é só até dia 1º de março. E depois também, quem já cadastrou vai entender onde está esse dinheiro. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado. E aí você vai copiar esse código aqui, está vendo? Que está aí na tela de vocês. Você vai copiar, é só clicar aqui do lado, ou simplesmente você copia aqui e seleciona copiar, tá? Se você apertar o botãozinho do lado aqui também, cópia, está vendo? Copiado. Serve e vai dar no mesmo. E aí você vai ver qual o teu aparelho, se é um iPhone ou um Android. Você vai baixar na loja de aplicativo, né? Vamos colocar aqui o Android. E aí eu já tenho ele instalado, eu só vou abrir. Quando ele vai abrir, ele vai abrir nessa telinha aqui. Você vai criar uma conta, então não adianta você colocar login ali. Você vai vir aqui embaixo, registro, está vendo? Logo abaixo de login, tem aqui a digital e logo abaixo tem ali, don't have account, que é você não tem uma conta, então clica em registro. Você vai clicar em registro. A primeira coisa que você vai fazer é colocar, vai colar aqui o código de referência que você já pegou. E depois você vai preencher seu nome, e-mail, senha, vai repetir sua senha, vai confirmar aqui no quadradinho e vai clicar em registrar. Só isso. Lembrando que se você não colocar o código de referência ali em cima, você não ganha os 5 dólares. Você vai até criar a conta, mas você não vai ganhar os 5 dólares. Então a gente agora vai para onde fica depois que você faz isso. Depois que você faz isso aqui, você vai achar aqui. Vou fazer o login na minha conta. E pronto. Depois que você faz o login na conta, você vai lá em perfil, lá no canto inferior direito. E aí você vai vir aqui em primeira opção. E aí você vai ver aqui o seu valor. Aqui que você vai ver o valor que você tem. Nessa parte aqui. Tanto que se você apertar aqui, está falando que em 1º de março que você vai pegar. E vamos falar agora do projeto. Aqui já tirou a dúvida de quem fez e não achou o dinheiro. E também de quem vai estar cadastrando agora. Segue esse passo a passo que vai dar bom. Agora eu quero mostrar alguns dados importantes do projeto. Para que vocês possam conhecer melhor. Olha só. Aqui é o site deles mesmo. Então eles já estão vindo com um super aplicativo. Você vai ver que cada aplicativo que tem na tela de vocês vai fazer uma coisa diferente. Por exemplo. Lua Azul ali. O Blue Moon. É um mercado colaborativo de NFTs. Tem uma outra plataforma ali. Arcadia. Que é joguinho para ganhar. Tem aqui o Empower. É uma plataforma para você aprender. Você vai estudar e vai ganhar. Tem as recompensas que você ali. São brindes que você vai ganhar de alguma forma. E aplicativo de negócios. Tá? Então vão ser vários. Vai ser tipo um agregador de várias coisas. Que você pode fazer lá na frente. Tá? Não sei se vai lançar agora dia 1º. Até então. O que diz ali para a gente. Eu também estou nessa também. Eu estou também aguardando. Igual a vocês. O que diz ali. É que eles vão liberar esse valor para saque dia 1º. Mas não diz se a plataforma já vai estar tudo funcionando dia 1º. Olha aqui. Jogos para ganhar criptomoedas. Ou seja. Ela também já vai entrando direto aqui no metaverso. Outra coisa também tem o Twitter oficial. Onde eles já comemoram aí. Um milhão de aplicativos feitos downloads. E na Binance já tem aqui o ALGX. Preço da Legion Network. Não está lançado. Está vendo aqui. A moeda ainda não foi admitida na cotação. Mas já está aqui. Já está aqui. Então a gente já pode esperar alguma. Talvez o lançamento dela também na Binance. O que faz com que o valor dela aí aumente bastante. Ou seja. Se você tem ali os seus 34 LGX. Quando você faz o cadastro. Pode ser que não valha só os 5 dólares. Pode ser que valha mais com o lançamento dela. Não sei te falar se é ou não é. Se vai valorizar. Também pode desvalorizar. Mas lançando geralmente os lançamentos na Binance. Tem a tendência de aumentar pelo menos logo no início. Tá bom? Então com esse vídeo eu acho que dá para você ter uma ideia. Se você não entrou ainda. Olha só o aplicativo. Ele está dando dinheiro para você entrar nele. O aplicativo está te dando dinheiro só para você baixar praticamente. Você baixa cadastro. É um cadastro muito simples. Só copiar e colar o código. Na verdade você ganha só esses 5 dólares. Se você copiar e colar esse código. É importante. Então com isso eu espero tirar a dúvida da galera que baixou. E não estava achando o valor no aplicativo. E para quem também está querendo entrar rápido. Antes que acabe o cadastro. Eu não sei se vai continuar após o dia 1º de março. Que faça do jeito certo também. Para não perder a chance de ganhar esses 5 dólares. Ou 25 reais. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gosta. Caraca Frazão. Me amarra nos teus vídeos. Então se inscreve no canal. Que é a forma que você tem de me apoiar. Se inscrevendo no canal. Isso me ajuda muito. Você comentar nos vídeos também. Dizer o que achou. Colocar. Frazão. Foi vídeo maneiro. Pô Frazão. Não gostei do vídeo. Ou até o like mesmo. Se você der like ou deslike. Me ajuda a entender. Como o pessoal está olhando o conteúdo. Se está gostando ou não. Isso vai ajudar bastante. Até crescer a comunidade mesmo. Me segue nas redes sociais. Arroba Jefferson Frazão. No Twitter. E no Instagram. Obrigado. E até o próximo vídeo. E no Instagram.